Pois pessoal, vamos fazer a unboxing isto. Então, isto já foi aberto, por isso estou-lhe abri-lo novamente, mas não o testei. Por isso, como veem ele aqui, vou-vos mostrar para testar isto. Tem as características. Vamos fazer um zoom. É até inspirado pela versão da Arcada, mas não usa o ROM da versão Arcada. Usa a versão da Consola. Tem aqui a história a dizer que o rato a fugir do gato. E grande parte do jogo tem a ver com uma mansão, presumidamente, é o rato. Polícia a tentar recuperar os bens que foram roubados pelos gatos. É mais ou menos isso, tem trampolim, tem uma jogabilidade muito proeira. Nunca foi um tipo de equipamento que eu tivesse grande interesse, mas ofereceram. Por isso, ofereceram já aberto. Vamos experimentar. Aqui é o manual, explicar as coisas todas. Colocar a pilha, que dá para mexer também se dá para jogar com o direcional e com o joystick. As pilhas, os botões, a conversa toda. Italiano, português, tá. E agora, vamos tirar daqui a Consola. Como vêem, é como se fosse uma arcada. Vamos tirar o autocolante. Já está sem o autocolante. Seguem a ver que está todo com detalhes como se fosse a Arcada. Na verdade, a Arcada tem um aspecto um bocado diferente. Tinha aqui uma chapa em cima. Mesmo fazendo lembrar a máquina. Seguem a ver os acabamentos e tudo. É uma peça gira, até para a pessoa jogar ocasionalmente. Tinha aqui a bateria. Tinha aqui a questão para poder pôr um aos rodadores. Aumentar e reduzir o volume. E as pilhas. O problema é que eu vejo nisto. É a pessoa não poder ligar isto na televisão. Que é pena. Porque um ecrã pequeno também pode tornar-se um bocado cansativo. Vamos colocar as pilhas. E vamos testar. Aviso quando que eu jogo este jogo. Por isso, vamos lá ver como é que isto resulta. E se consigo captar bem o som. Para ligar. Carrega-se aqui. E está a funcionar. Agora, vamos a tentar perceber como é que se eu consigo. Aprendo a jogar isto. Tem aqui o Start. Vamos ver. Vamos desmentar. Vamos ver se o volume está ligado. e vamos Для garota. Ai, eu não fico. Ah, é só para o fundo, não é? Ai, sim, funciona bem, vamos lá retirar primeiro aqui o joystick que acho que ele não ajuda muito. Acaba por ser um jogo muito proveiro, até muito divertido. No final tem relativamente bons acabamentos, até esta parte toda é uma boa impressão. Tem aquele ar assim de arcada, é forte o suficiente para a pessoa poder jogar. Não parece que vá partir rapidamente. Acaba até por ser uma peça bem interessante. Normalmente que eu passo a falar sobre isto, poderei também tentar perceber se ele está para desbloquear. Porque supostamente muitas destas versões vêm com outros jogos gravados na placa. Com pacman e poderão vir com outros. Eu terei que perceber se é possível ou não. E provavelmente poderei fazer outro vídeo no futuro por frente a isso. Está bem pessoal? Fiquem bem e boa semana. Está tudo. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri